O que é o candidato mais fraco pra ir contra o Dória na segunda turno, na sua opinião? O PT ou o Boulos é quase a mesma coisa, assim. O Boulos, o problema do Boulos é que... É um bom menino, são caras... Os dois caras são bacanas, mas... Eu gostei pessoalmente, achei ele muito simpático, gente fina. É simpático, mano. O problema do Boulos é que quando ele concorreu pra presidente, a estratégia de mídia dele não foi boa, tá ligado, na minha opinião. Ele se ligou muito ao PT e ele ficou muito ligado ao movimento de Sem Terras. Aí virou o Boulos um invasor, tá ligado? Não, tudo bem. Até no debate a gente brincou sobre isso, porque essa explicação de invadir ou ocupar e tal, ele tem um significado, o que ele alega e tem algum fundamento é o seguinte, que a propriedade privada, ela tem que ter uma função social. Então se você tem um puta no terrenão, que tá lá há anos, você não paga imposto, não sei o que lá, então você tem que, pô, aquela propriedade tem que ter uma função social. Ela não pode ficar ali também esperando você ter as suas condições. Só que tem um detalhe, ele esquece que tem uma fila. Tem uma fila de gente já esperando essas casinhas. Eu encontrei outro dia um cara no centro da cidade e ele falou, porra, Márcio, faz 15 anos que eu tô esperando a minha casa. Pô, eu e minha família. Agora você acha que tá certo, o cara vai lá, ocupa, ele pula à frente? Ele pula à minha frente? Mas com todo respeito, esse cara é um otário, né? O cara que tá 5, 15 anos esperando. Não, o cara tá sendo iludido por um sistema corrupto, trouxa. Não, mas não é assim, nós não podemos acreditar nisso, né? Se nós estamos perdidos, eu falo o seguinte, é o seguinte, então é o seguinte, vamos no mato ou morro aí, quem entrar, entrou, o outro dá tiro, eu pego o que é meu, o que eu tô com vontade de pegar. Não, mas é só entender que o sistema hoje em dia é perverso. Eu sei, pode ser perverso, mas pra isso que existe o Estado, é pra regulamentar, pra regular. Mas será que a gente não precisa de pessoas radicais quebrando a parada pra fazer mudanças? O radical não é o cara que lacra. O radical é o cara que sabe fazer. Com certeza. Não, não é até eu lacrar, eu lacro, tenho 10 milhões de seguidores, e aí você resolve? Eu que resolvo. Eu fui reeleito com 93% dos votos, eu tenho uma experiência, eu acho que isso ia resolver. Sinceramente, é claro que a galera fala, pô, você vai se meter numa prefeitura, a remuneração que tem um prefeito ou um governador, comparado com outras atividades privadas, o cara fala, só se o cara for louco. Ah, sim. Ou se o cara for vocacionado. Quando você gosta de uma coisa, você gosta de fazer. Ou o cara é pilantra. Ou é pilantra, claro. Tem as três coisas. E às vezes também é o cara que, como eu te falei, o cara tem um sonho. Olha, eu sou um cara artista plástico, legal, me dou bem no meu negócio, agora que eu vou fazer também política. Vou lá.